Um cara era viciado em pescar, pescava todo final de semana, certo dia ele foi pescar, aí começou a chover Rapaz, uma chuvinha dessa, vou sair daqui não Minutos depois a chuva aumentou, começou a cair um toró, não vendo outra alternativa foi embora Chegando em casa foi deitar com sua mulher, que meio sonolenta foi acordando E aí, como é que tá lá fora? Tá chovendo demais, chuva forte Ah, e o bundão do meu marido tá pescando